Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bem, hoje eu preparei essa videoaula para vocês, para que ela complemente o conteúdo que eu disponibilizei para vocês no Google Classroom sobre sistema imunológico e sistema linfático. Ela vai ser dividida em quatro partes, tá? Para não ficar tão puxado aí para vocês. Então, ao longo do possível, vocês vão assistindo aí para poder entender melhor o conteúdo. Bem, a definição, o sistema imunológico, né, vamos começar por ele, nada mais é do que a defesa do nosso organismo, né? A gente estuda nele todos os processos de defesa existentes no nosso corpo. Como que elas ocorrem, através de que maneiras elas são mediadas por quais células, quais órgãos fazem parte desse sistema, né? E uma outra coisa também que a gente vai abordar são sobre as alergias. Por quê? Porque as alergias também fazem parte aí desse sistema, né? Elas estão diretamente envolvidas com esse sistema, tá? Bem, os órgãos pertencentes a esse sistema, eles são divididos em duas partes, órgãos linfóides primários e órgãos linfóides secundários. Sendo que nos primários nós temos a medula óssea e o timo, né? E nos secundários a gente tem o baço, o linfonodo, o tonsilas e outros órgãos também que a gente vai falar logo, logo. Mas, né, falando dos órgãos primários, a medula, ela é muito importante no processo, na produção, na verdade, dessas células pertencentes a esse sistema, né, que a gente conhece como glóbulos brancos, né, ou leucócitos, tá? Essa é a maneira mais correta de se chamar. A medula óssea, ela também produz outras células sanguíneas, né, que são as hemácias, só que as hemácias, elas não entram aqui no sistema imunológico, e sim no sistema cardiovascular, que foi dado anteriormente pelo professor Sal. O timo a gente considera como um dos órgãos mais importantes desse sistema, porque ele é responsável por maturar e treinar uma das células mais importantes também desse sistema, que é o linfócito. Nós dizemos, né, que na teoria, existe uma teoria que diz que no timo, esse treinamento do linfócito, ele se dá de tal forma que é apresentado para ele todas as partes do nosso organismo, ou seja, todas as partes dos nossos órgãos, de estruturas que pertencentes ao nosso corpo, para que ele identifique, né, o que que é próprio, o que que é nosso, e não venha atacar esses sistemas, né, esses órgãos aí, essas estruturas, tá? Porque o que que acontece no final de todo o processo aí de defesa do organismo, né? A destruição do agente invasor aí do organismo, né? Ou seja, a bactéria entrou no seu organismo, ele vai ser, o sistema imune vai ser ativado, né, ele vai gerar toda uma cascata ali de defesa, e no final de tudo, essa bactéria é fagocitada e destruída, né? E é basicamente isso que aconteceria também, por exemplo, se o linfócito não soubesse que a célula do nosso pâncreas faz parte do nosso organismo, né? Se ele não soubesse o que é uma célula do pâncreas, ele atacaria essa célula, ele entenderia que essa célula seria um agente invasor. Então, ao entender que a célula do pâncreas seria uma invasora, ele destruiria ela da mesma forma que qualquer outro processo de defesa, né, fosse ativado aí dessa forma. Então, por isso que é importante essa apresentação de todas as estruturas, de todos os órgãos para o linfócito, tá? É isso que determina que ele vai ser um linfócito T, tá bom? Só o fato dele, né, ter migrado para o timo, porque ele é produzido na medula óssea, na medula óssea ele vai para o timo, e é ali no timo que ele é treinado e maturado para se tornar um linfócito T, tá bom? O T é só referente ao timo mesmo. Os órgãos linfóides secundários, que eu já tinha começado a falar para vocês, então, continuando, né, além do apêndice lá e todos os outros que eu já tinha falado, nós temos também a placa de Peyer, né, no intestino. A única coisa que vocês têm que guardar é que todos esses órgãos, eles armazenam uma grande concentração aí de leucócitos, tá bom? Então, eles também são importantes aí nessa resposta imunológica, tá? É uma observação, na verdade, duas, que o baço, ele exerce uma outra função também importante, que é filtrar o sangue e o linfonodo, ele exerce outra função também importante, só que é mais ligada também ao sistema linfático, né, que a gente vai falar depois, que é a filtragem da linfa, ok? Bem, assim como os órgãos são divididos em dois, a nossa imunidade também é dividida em duas partes. Nós dizemos que nós temos a imunidade na qual nós nascemos com ela, que é a imunidade inata, e aquela na qual nós adquirimos através da exposição ao agente infeccioso, que é a adquirida, certo? Então, na imunidade inata, a gente pode falar que ela é composta basicamente por barreiras, tá? Barreiras químicas, físicas, fisiológicas e celulares. Sendo que na barreira química, a gente pode citar, por exemplo, o pH ácido do estômago, né, pela presença do ácido clorídrico. Isso já ajuda no combate aí, se caso você ingerir uma bactéria patógena, né, patogênica, ela vai ser destruída aí no seu estômago. É óbvio que não é 100% eficiente, né, porque senão a gente nunca teria uma intoxicação alimentar, por exemplo, mas já ajuda em 98% dos casos, ok? De exposição aí a esses micro-organismos patógenos. Então, o pH levemente ácido também da nossa pele, também é uma barreira química de proteção da imunidade inata. Barreira física, nós temos a própria pele. Barreira celular, são os leucócitos, né, são as células aí do sistema imunológico. E barreira fisiológica, o principal que a gente pode citar é a temperatura corporal, né, que varia aí entre 36,5 e 37 graus Celsius, né, que é super importante também frisar pra vocês. A necessidade da febre, né, da alteração aí dessa temperatura quando nós somos expostos a algum agente aí infeccioso, porque isso é um modo de defesa, né, autodefesa do nosso organismo, tá bom? A febre, ela não é 100% patogênica, assim, ela não é 100% prejudicial, tá? O ideal mesmo é que você controle, né, fique de olho controlando ali a temperatura e ela não pode ultrapassar dos 40 graus, tá bom? Tirando isso, tudo certo. O ideal é que você deixe mesmo, não tome remédio, não faça nada pra interferir, porque já é uma defesa própria do seu organismo, tá bom? A não ser que comece aí a ultrapassar os 40 graus, ou chegar muito próximo, tá bom? Aí sim tem que tomar mais cuidado. Já a memória adquirida é aquela que eu já tinha falado pra vocês, que nós adquirimos ao entrar em contato com os agentes infecciosos. Então, quando eu nasço, eu não tenho defesa formada ainda por um vírus da gripe, por exemplo, tá? Então, ao ser exposta a esse vírus, eu vou ficar doente e aí sim que eu vou criar essa defesa, tá? Criando anticorpos contra esse vírus e linfócitos B de memória, ok? Ou seja, eles guardam todas as informações genéticas, né, de antígenos aí do vírus, da gripe, por exemplo, que vai me ajudar a ter uma resposta imunológica melhor quando eu for exposta a esse vírus de novo. Mas por que a gente fica com gripe, né, várias vezes? Às vezes, né, duas, três vezes por ano? Porque o vírus da gripe, né, em especial, existem vários tipos, tá bom? Várias conformações, né? Por isso que todo ano a vacina da gripe tem que ser atualizada, porque eles sofrem mutação também muito rápido, tá? Então, provavelmente, a gente já tenha sido exposto aí a vários tipos do vírus da gripe, né? Às vezes, até o mesmo, só que aí ele sofreu uma pequena mutação que já faz com que o nosso corpo identifique como se fosse outro vírus, tá? Mas a diferença aí dessa imunidade adquirida também é que ela é reforçada com o tempo. Então, por exemplo, se eu for infectada pelo vírus da catapora, né, eu vou adquirir imunidade contra ele, vou criar anticorpos, linfócitos B de memória, e eles vão estar lá depositados ali no meu organismo, esperando para, se caso eu entre em contato de novo com esse vírus, eles eliminarem, né? É isso que acontece, por isso que o comum é que você tenha catapora uma vez na vida, tá? E isso aí também está envolvido com esses linfócitos B de memória que eu acabei de citar para vocês. Eles guardam todas as informações e isso impede que o vírus, né, te cause a doença novamente. No vírus da gripe, por exemplo, eu posso pegar um vírus, ficar muito doente a primeira vez que eu pegar ele, mas depois, com o tempo, se eu for exposta a ele várias vezes, ao mesmo vírus, por exemplo, vai chegar um determinado momento que eu não vou ficar tão doente assim mais, vou ter um pouquinho de coriza, um pouquinho de tosse, ficar uma semaninha meio mal e depois, pronto, tudo certo. Não estou mais com aquela gripe pesada que normalmente a gente pega, né? Por quê? Por causa dessa resistência que a gente cria, tá bom? Bem, as alergias aqui vai ser a última coisa que eu vou falar para vocês nessa aula, depois a gente divide aí, tá? Vamos parar por aqui e voltamos na outra, tá bom? Então, a alergia é uma resposta exagerada do nosso sistema imunológico, né? Ela identifica, o nosso sistema, ele identifica proteínas, tá bom? Então, geralmente é alguma proteína do patógeno lá que ele vai identificar para poder combater, é ela que vai ativar esse sistema imunológico, tá? Só que no caso da alergia, esse sistema, ele passa da conta, sabe? Ele identifica, por exemplo, uma proteína do leite, né? Quem nunca ouviu falar de alguém que tem alergia à proteína do leite, ou alergia ao amendoim, alergia a pelo de gato, né? Quem não tem rinite, né? Então, é exatamente isso, tá? Que na verdade são proteínas que às vezes estão vagando pelo ar, normalmente é por causa de fezes de ácaro, tá? Alguma proteína que contém nas fezes do ácaro, ou uma proteína que tem no pelo do gato, ou às vezes é a própria fezes do diácaro, porque é o gato, né? Assim como toda superfície, ele pode acumular ali um pouquinho de poeira ali na superfície do pelinho dele, tá? Então, é isso que a gente, que o sistema reconhece como um agente invasor. Só que nesse caso, esses agentes, né? Invasores, essas proteínas, não vão fazer mal. Só que ele entende que sim. Então, por isso que é uma resposta exagerada, entendeu? Essa proteína, ela não oferece risco nenhum pra gente, mas o sistema imunológico acredita que ela oferece risco, então ele é ativado dando coceira, dando coriza, né? Dando, às vezes, petequias no corpo, porque petequias são várias bolinhas vermelhinhas pelo corpo, e tem até casos muito sérios em que a pessoa, né, fecha a glote. Enche a garganta dela e fecha. Que também faz parte de uma reação alérgica, só que muito mais grave, né? Que tem graus de alergia também. Ok? Então, por hoje, gente, é isso, tá bom? Por enquanto, na verdade. E aí, na próxima aula, a gente continua aí o conteúdo pra não ficar tão pesado pra vocês, tá? Até logo! E aí, gente, já tá bom?